Bom, então, ó, ela está com jogo. Aqui deu, aqui deu, aqui está com jogo. O que nós vamos fazer? Pôr ela no canto aqui, ó. Por isso que é bom o arco. Ou então você vai ter que usar um multissistema. Pôr uma madeira embaixo pra fazer esse trabalho. Ó, o que eu vou fazer, ó. Se aqui e aqui tá bom, certo? Eu preciso dobrar isso pra baixo. E essa parte pra baixo, correto? Então nós vamos fazer o que? Vamos dar uma levada, uma levada, uma levada. Ó, tá vendo, gente? Ó, tá vendo? Fica bem, bem legal, não precisa saber, né? Ela vai um pouquinho pra lá. Pra você segurar ele desse lado. E dar uma pequena pancada desse lado aqui, ó. Certo? Aí sim, aí vocês vão testar novamente. Ver como é que tá a situação. Aí vem do lado de cá. É difícil. Essa, 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 essa tampinha redonda. Vamos ver aqui. Ó. Agora vamos dar uma pancadinha por cima. Ó. Vamos dar outra aqui. Outra aqui de lente. Ó. Ela tem que ficar certinha. Vai jogando pra lá. Dá mais uma olhadinha. Dá mais um tapinha por cima. Que é a hora que ela ficar boa. Tem que parar, né, gente? Senão você... Você amassa, desamassa. Amassa, desamassa. Por isso tem que ficar ligadão. É... No ponto que ela vai ficar boa. Ó. Vamos dar outra pancadinha em cima. Certo? Vamos puxar mais um pouquinho pra lá. Ó. Vamos dar outra em cima. Outra. Deixa eu ver aqui. Vai correr pra cá. Aqui já melhorou. Aqui não. Então vamos aqui. Ó. Aqui já... Já melhorou aqui desse lado. Ó. Aqui tá bom. Aqui tem um defeito. Aqui tá bom. Tá vendo? Aqui tá bom. Aqui tem um... Aqui tem um defeitinho. Então aqui põe a beiradinha. Vamos ver. Deixa eu ver. Ó. Aqui ficou bom. Tá certo? Ó. Aqui ficou bom. Aqui abriu um pouquinho. Então tem que sempre tentar. Dar uma pancada. Vamos ver. Vamos ver. Tá vendo? Agora aqui... É... Se... Precisar... Tem até que mexer nessa parte aqui, ó. Beleza? Se precisar. Então nós vamos dar uma desamassadinha aqui. Aqui dá pra notar que tá meio... Barrigudinho, né? Então dá pra ver. Agora vamos lá. Eu falei pra vocês, né? Que eu ia pegar o osso. Se pegar uma panelinha fácil... Pegar uma panelinha croque, facinho, de você dar duas pancadinhas e já tá funcionando, já tá tendo pressão. Isso aí é fácil. O negócio é pegar os ossos. Certo, Pedrão? Ó. 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 Ó a diferença, ó. Ó. Ficou um negocinho mínimo aqui, ó. Mínimo. Ó. Mínimo. Certo? Aqui, você pode fazer assim. Eu vou mostrar um outro pulo do marcão. Você pode puxar ela pra cá. Saiu... Caramba. Eu apertei aqui o móvel e já saiu um negócio aqui. Agora ela lascou ele, né? Puxa vida. Que tirei a... Pior que eu não sei. É ontem que aconteceu a mesma coisa. Sumiu o bate-papo. Nossa. Como que eu faço agora, hein? Como que eu faço, pessoal? Agora dá não, hein, pessoal? Bom. Vai ficar assim, sem bate-papo. Porque eu apertei sem querer aqui. E o negócio sumiu. Puta aí. Eu não sei pra onde foi. Não. Eu tô ao vivo, né? Vamos lá. Vamos lá. Se a gente arruma pelo menos essa panela aqui pra poder... Ó. Aqui já tá bom. Tá vendo? Aí você pode pegar aqui. Pegar aqui, ó. O bate-papo sumiu, gente. Eu apertei sem querer o mouse aqui também. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. Certo? Um ponto desse já está bom. Agora vamos pra panela. Panela que eu já fiquei triste já. O bate-papo foi embora. Ó. Primeira coisa que eu não vou puxar aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Vou pôr ele sobre a perna. E vou bater aqui. Pra não... Vocês podem usar uma reta, martela. Pode usar o que quiser. Ó. Sempre tá... Na beirada. Por sempre. Aqui. 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 É muito mole. É muito mole esse abumo. Muito mole. Ó. Agora vamos usar uma acertada por dentro. Certo, Pedrão? Ó lá. Deixa eu acertar aqui por dentro aqui. É que eu quero filmar. Olha, para tirar para vocês verem, para vocês dar mais uma, esse meio aqui dá, vamos a ajeitar aqui, pronto, parou de bambear, certo gente, não bambeia mais, beleza, agora vamos para o rapazão aqui, a boca, eu vou ter que puxar o computador para cá para vocês verem o trabalho aqui, eu gosto de trabalhar aqui, aqui é melhor do que, deixa eu ver como está a martelita, martelita, primeira coisa, vocês vão ter que observar, se não está nada afundado para dentro, se tiver afundado para dentro em algum lugar que bateram, porque essa panela já amassaram tudo, certo, então ela funcionar é um milagre, então aí vocês vão ter que bater para fora, certo, se ela afundou é só bater para fora, aqui tem que passar uma lixa sempre, passar uma lixa, quando você bater por dentro tem que tomar cuidado para não marcar, então o martelo não pode bater de biquinho, certo, vai bater de biquinho, tem que ser, no caso meu é difícil de afundar para dentro, né, que eu vou até o limite já fica boa, se afundar um pouquinho, aí eu venho e bato ela da maneira que essa parte aqui possa pegar o mais prânio lá dentro, certo, eu geralmente a gente usa um martelinho mais pequeno para fazer isso, corta ele, certo, ele do martelinho mais pequeno, aí você pega por dentro e ele vai ficar retinho, bem prânio para bater por dentro, porque para bater por dentro é que não pode bater de cantinho, senão ela vai marcar e aí vai ficar vazando aqui embaixo, aí pronto, aí estraga a panela, quer dizer, não vai estragar, provavelmente dito, mas é perigoso estragar, porque ela vai marcar aqui embaixo e não tem como tirar a marquinha depois, que não vai dar para você encher ela de soda, certo, eu tenho que tomar cuidado na hora de bater por dentro, tá certo, vamos lá, quem me acompanha já sabe, você pode usar qualquer pedaço de ferro, ó, tá certo, chapa, chapa, e bater por dentro aqui, qualquer pedaço, certo, ó, certo, aqui, daqui para cá, você usando uma maior, ela consegue corresponder com a colocação, certo, agora quando você chega aqui, ó, já pode causar problema, porque é muito grande, então você tem que usar um pouco menor, para poder dar uma acertadinha aqui, certo, nessa parte aqui, mas como eu tenho prática, né, você também vai ter um dia, se não tiver, né, aí vocês vão vir com ela por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, quando chegar aqui, ó, no meio, aí volta, aí você vem por esse lado, certo, quando chegar no meio aqui, aí volta, pronto, aí dá para fazer com o bico, né, dá para fazer com o bico dessa festa, dá para fazer essas beiradinhas aqui, são pequenininhas, essa é 7 litros, ainda é maior, mas de 4 litros e meio, quando chega aqui, não dá certo, não dá, se ela fica, você vai bater aqui e afunda, né, então você tem que fazer pelo, uma menor, de 4 litros e meio, certo. Aqui, ainda dá, ó, porque é preciso, ó, eu vou fazer isso aqui, ó, eu vou pôr isso aqui tudo para dentro, ó, Gente, fiquei triste agora Porque no bate-papo No bate-papo Eu acabei triscando aqui no mouse Certo? E acabei Acabei sumindo aí Eu não sei pra onde ele foi Já aconteceu isso aí outra vez Mas é assim, né? Então eu não vou poder falar de vocês no bate-papo Beleza? Tenta no bate-papo porque eu não tô conseguindo ver Mas eu vou tentar ainda Não consigo É achar vocês aí, certo? Mas isso eu vou fazer por último